Então fala torcedor pernambucano, fala torcedor rubro-negro, torcedor do esporte, hoje tem esporte em campo na Ilha do Retiro, jogo que promete muito, um adversário direto que luta também pelo acesso assim como esporte, que é o Ceará, jogo importante, será às 6 horas da noite, jogo que com certeza terá casa cheia na Ilha do Retiro. Mas para dar continuidade da informação, peço que o torcedor rubro-negro deixe o like, se inscreva no nosso canal, ative o sin das notificações e deixe seu comentário. Você está confiante na vitória do esporte hoje? Você acha que o esporte volta ao G4 nessa partida de hoje? Deixe seu comentário, a sua confiança. É um jogão muito importante, o Ceará que vem de alguns resultados negativos, teve a demissão recente do técnico Barroca e já conta com um novo treinador, que é o Guto Ferreira. Então, sem sobra de dúvidas, vai ser um jogo bem legal de assistir, é um duelo regional, um clássico regional, o Ceará já levou a melhor duas vezes esse ano, o esporte vai ser uma vez na Ilha, onde o esporte tem sido muito forte, acredito eu que até agora não perdeu para ninguém dentro da Ilha, com exceção de São Paulo. Mas na Série B o time está bem, está embalado e tem tudo para fazer um grande jogo hoje e ter um bom resultado. Lembrando que também, do outro lado, tem um time que é muito bom, o Eric, como eu posso dizer, aquele jogador que também, Jean Carlos teve passagem pelo Náutico, entre outros grandes atletas, e agora com um gás novo, do novo treinador, Guto Ferreira. Enfim, então será um duelo bom de ser assistido, pretendo acompanhar esse jogo sim. E vou estar trazendo aqui para vocês, torcedores, as prováveis escalações de ambas as equipes para a partida. Então vamos lá. Técnico Ederson Moreira, técnico rubro-negro, que provavelmente irá contar com as seguintes peças. O goleiro Renan, Igor Cariúis, Eduardo, Sabine, Rafael Thierry, Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Felipinho, Jorginho, Gabriel Santos e Edinho. Então, esta é a provável escalação do esporte segundo o GE. E agora vamos ver aqui o Ceará, do novo comandante técnico, Guto Ferreira. Então a provável escalação do Ceará será o Bruno, o Ilha Formiga, Kaique, David Ricardo e Thiago, Zé Ricardo, Richardson, Jean Carlos, Janderson, Eric e Nicolas. Então, esta é a provável escalação do clube alvinegro, o vovô. E contará com o árbitro FIFA, o Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Assistente 1 do Pará, aliás, do Paraná, Vitor Hugo e Mazul dos Santos. O assistente 2, Lília da Silva Fernandes Bruno, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Thiago Nascimento dos Santos, de Pernambuco. E o VAR, Adriano de Assis Miranda, de São Paulo. Então é um jogo bem equilibrado, claro que o esporte tem uma vantagem, está jogando em casa, tem um apoio do torcedor, tem aquela rivalidade, né? Porque recentemente o Ceará conseguiu o título da Copa do Nordeste. Então será um jogo bastante cheio de emoções, se sobra de dúvidas. E o duelo, com certeza, será bastante acirrado entre as duas equipes. Então é um jogo que, no meu ponto de vista, o esporte é favorito, mas em um clássico regional tem que ter atenção, né? Porque também o técnico Guto Ferreira não é nenhum bobo. Junto também com o técnico Edson Moreira, que é bastante experiente nessa competição, onde já trouxe vários acessos aí, inclusive com o Botafogo, entre outros clubes, para a primeira divisão. Então, vamos aguardar. Partida bem interessante para a gente acompanhar hoje, às 6 horas da noite, na Ilha do Retiro. E também terá transmissões, né, dos Esportes TV. Acredito que Naban também vai passar. Então é um jogo bom para ser assistido e para ser contemplado, né, para que a gente possa acompanhar e veja um bom futebol entre as duas equipes durante essa partida. Então é isso, torcedor pernambucano. Fica na paz, torcedor rubro-negro. Bom jogo a todos vocês. E daqui a pouco a gente volta também para falar a respeito do resultado dessa partida. Tá bom, galera? Fica na paz, fique com Deus. Um forte abraço. Tamo junto. E fui! Valeu!